Olá, bom dia. O Ministério da Educação apresenta daqui a pouco o relatório Education at a Glance 2015, Panorama da Educação. O documento é uma iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e traz dados educacionais de 46 países. Quem está na sede do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, é o repórter João Pedro Neto que tem mais informações. Olá, João Pedro, bom dia. Olá, bom dia, Daniela, você e a todos. Bom, esse documento é uma iniciativa da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e traz dados educacionais referentes ao ano de 2013 e dados financeiros de 2012 relativos a 46 países. Os 34 que fazem parte da organização e outros como o Brasil, que não estão entre os membros da OCDE, mas que têm contribuído ativamente na construção desse relatório. O documento aponta aí que o Brasil foi um dos países que apresentou o maior crescimento proporcional no investimento público em relação ao PIB, por exemplo. Aqui ao meu lado, para falar um pouco sobre os resultados, está o presidente do INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Chico Soares. Bom, presidente, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses resultados, quais os principais resultados de destaque aí que a gente pode apresentar e a importância dessa pesquisa. Primeiro, é importante registrar que todos esses dados já foram divulgados no Brasil. O que o relatório traz é a comparação dos dados brasileiros no conjunto dos países que você acabou de mencionar. E aí, é importante, nessa comparação ver que o esforço do Brasil para investir mais em educação, agora ele tem uma chancela internacional. Nós estamos investindo 6,2% do PIB na educação e mais importante, proporcional ao nosso PIB, nós somos o país que de 2008 a 2013, entre os 46, mais cresceu. Isso é importante. O Brasil, nesses últimos anos, ele tem investido mais em educação. Os problemas educacionais brasileiros são grandes e têm uma história longa, mas eles estão sendo enfrentados. Essa é a boa notícia. Bom, de modo geral, em alguns desses resultados em relação ao investimento, o Brasil está inclusive acima da média dos países pesquisados da OCDE. O que pode ser apontado pelo senhor que tem levado a alguns desses resultados? É importante registrar que o Brasil está bem no esforço, ou seja, quando nós comparamos onde os países gastam, o Brasil é o terceiro que mais gasta em educação. Perceba, nós precisamos gastar mais educação, mas é bom ver que o nosso esforço, ele é reconhecido quando comparado internacionalmente. Ou seja, essa é a novidade. É claro que o Brasil continua um país muito mais pobre do que outros países. Então, a comparação nominal, a comparação dólar a dólar, sempre coloca o Brasil numa posição inferior, porque o Brasil é mais pobre. Mas, quando comparamos o esforço, nós estamos na liderança, que é onde devemos estar, porque nós temos uma dívida educacional grande que precisa ser vencida. E só vai ser vencida com recursos. Um dos pontos destacados no relatório também é o aumento da qualidade dos recursos educacionais, que são aquelas ferramentas à disposição dos professores para uma boa aula, material didático, livros, material tecnológico, software. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses recursos. Isso realmente tem avançado, principalmente na educação básica? Essa é uma comparação feita com uma outra pesquisa chamada Thales, que foi feita em vários países. E a percepção do nosso diretor, comparando com 2003, hoje ele percebe que a escola tem mais recursos, que corresponde exatamente aos esforços que foram feitos. Então, esses são pequenos avanços, mas que são avanços sistemáticos e que vão juntando, produzir a grande transformação que a gente precisa na educação. A novidade, e é disso que tiramos a alegria e orgulho, é que essa transformação, ela está em curso. Perfeito. Agradeço muito as informações e a entrevista aqui do presidente do INEP. Esses são alguns dos destaques desse levantamento, que vão ser apresentados aqui daqui a pouco na sede do INEP, aqui em Brasília. Voltamos com você no estúdio, Daniela. Obrigada, João Pedro Neto, pelas informações e também pela entrevista com o presidente do INEP, Chico Soares. E agora nós vamos conferir alguns números da publicação da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre a Educação no Brasil. É importante lembrar que os dados educacionais são referentes aos anos de 2013 e 2014 e os dados financeiros são relativos a 2012. Um dos dados da publicação trata da escolarização de nível superior. Segundo o documento, cerca de 10% da população de 25 a 34 anos na Bahia, Ceará e Sergipe concluíram algum curso de educação superior. Já no Distrito Federal, esse percentual é de 31%. O relatório mostra também o investimento público voltado para a educação. No Brasil, em 2005, esse valor foi de 13,3% dos recursos. Em 2012, essa quantia subiu para 17,2%. No ano 2000, o Brasil investiu 2,4% do PIB, o Produto Interno Bruto, que representa a soma de todos os bens e serviços da nação na educação básica. Em 2012, esse valor foi de 4,7% do PIB. No Brasil, existem, em média, 21 alunos por professor nos anos iniciais do ensino fundamental. Em outros países latino-americanos, essa média é maior. No Chile, chega a 23% e, no México, a 28%. Em 2008, 35,6% dos professores brasileiros afirmaram ter a necessidade de formação na área de tecnologia da informação e comunicação. Em 2013, esse índice caiu para 27,5%. E nós voltamos em breve com mais informações sobre a divulgação do relatório Panorama da Educação. Não saia daí!